E na noite dessa sexta-feira, um caseiro foi assassinado até sadadas no ramal do Ipiranga, zona leste de Manaus. O caseiro, identificado apenas como Oliveira, morava sozinho neste sítio. Ele foi assassinado a golpes de terçado por dois moradores do próprio ramal. Os criminosos invadiram a casa onde ele morava sozinho e mataram a vítima no quintal. Na sequência, eles invadiram outro sítio e tentaram matar este outro caseiro. O Gilay subiu a escada, um, aí foi mandar ele sair fora, aí com terçado, né? Ainda pegou aqui no meu braço ainda. Aí depois que cortou, aí mandei ele embora, né? Aí eles correram. Na manhã de hoje, a polícia prendeu um dos suspeitos, identificado apenas como Bruno. O outro assaltante está foragido. Os populares aqui vizinhos falam que eles são envolvidos com droga, que eles alteram muito no local e que eles tinham alguma rixa referente à droga mesmo. A polícia militar apreendeu os terçados usados nos crimes. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Na tarde de hoje, bandidos fizeram 30 pessoas reféns durante assalto a ônibus na zona norte de Manaus. As informações com Juscelio Paiva. Olha, Walter, foi isso mesmo. Mais um assalto ao ônibus do transporte coletivo aqui da capital. Desta vez foi na linha 038, que fazia o transporte de pelo menos 30 pessoas para a comunidade Lago Azul, na zona norte da capital. De acordo com informações da polícia e também do motorista e dos passageiros, dois homens armados com facas abordaram aqui o coletivo neste ponto aqui da avenida Max Teixeira e anunciaram o assalto. Dentro do ônibus estavam homens, mulheres e também crianças que foram rendidos pelos criminosos. Interceptamos o motorista, pedimos para ele parar, que segundo mesmo não parou porque estava sendo ameaçado pelos emeliantes aí. E conseguimos fechar, como vocês veem na imagem. Só que não tivemos êxito em pegar os mesmos porque na hora o motorista abriu as três portas e saíram tanto os bandidos como a população que estava dentro do ônibus. Mesmo depois da intervenção policial, o motorista do ônibus acabou se assustando. Estou me tremendo aqui ainda, da situação, né, cara, que foi aterrorizante. Inclusive mandaram passar por cima da viatura, né, aí, entendeu? A gente faz o que pode, né, cara, para a gente resguardar a vida da gente e dos demais, né. Os passageiros também relataram os momentos de pânico e desespero que viveram no momento do assalto. O celular. Chegaram, pô, todo mundo. Todo mundo armado. O que é que eles levaram do celular? 900 reais no meu celular. Eles estavam muito nervosos. Eles nem pediram para a gente não olhar para o rosto deles. Eles só queriam o celular, anunciaram o assalto e tudo. Os policiais da Sexta Cicom continuam realizando buscas aqui na área para tentar localizar os criminosos. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. A crise econômica e as obras no centro da cidade têm sido os vilões dos comerciantes neste Dia das Mães. Muitos têm amargado prejuízo com a queda das vendas. Mesmo assim, os lojistas esperam um crescimento de 2,5% no movimento em relação ao ano passado. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio. Mas em anos de crise, a situação é um pouco diferente. Esta empresária sentiu no bolso a queda nas vendas. A gente sentiu um déficit, uma queda ainda de 30% em relação ao ano passado. A gente só vai ter aí uma semana para poder trabalhar, o pessoal recebe e a gente tem uma semana para trabalhar o Dia das Mães. Segundo uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes de Logistas de Manaus, os itens mais procurados são roupas e celulares. Uma roupa, algo que ela vá se sentir à vontade. Roupa também, o que ela gosta e aí dá uma procurada. E além da crise econômica, os comerciantes do centro enfrentam outro problema. As obras de requalificação urbana da Avenida Eduardo Ribeiro, que começaram em outubro do ano passado. Atrapalhou muito desde o começo do fechamento da rua. Tem muita gente que entende que está fechado o centro por inteiro. Então não vem nem de lado para cá, nem daqui para lá. Em relação ao ano passado, as vendas caíram um pouco, né? Porque ano passado o fluxo de gente era melhor. Tipo, as obras daqui da Eduardo Ribeiro, tipo, influenciam. Mesmo com todos esses problemas, a expectativa da CDLM é de que as vendas cresçam 2,5% em relação ao ano passado. Amanhã começa a 19ª edição do Festival de Ópera. E a noite desta sexta-feira, no Teatro Amazonas, foi de muito ensaio e de ajustes para a festa de abertura. O último dia de ensaios do Grupo de Ópera do Amazonas foi um show. Uma pequena amostra do que o público irá ver a partir de amanhã aqui na capital. E segundo o maestro Marcelo de Jesus, nesta edição, o tema é especial. Depois de 19 anos, a gente consegue inverter o jogo. No primeiro festival, a gente tinha 95% de estrangeiros e 1% de amazonenses. E agora, no 19º, a gente tem 95% de amazonenses e 1% de estrangeiros. O cenário é grandioso e faz parte do acervo das 19 edições do festival. Todo o acervo da Secretaria de Cultura, que é acomodado lá na Central Técnica de Produção, foi devidamente procurado lá dentro desse acervo e localizado as peças relativas às óperas que estão sendo encenadas. Da Carmen, Raposinha Astuta, da própria Norma e Turandôia, assim sucessivamente. E aí, da feita que foram feitos esses ajustes e tal, a gente trouxe para o palco do Teatro Amazonas para apresentar esse espetáculo que é a abertura do festival. Além disso, quem vier ao teatro irá se surpreender. São seis trechos de ópera com trocas de figurino, trocas de cenário, vários corpos artísticos, Amazônia Cilarmônica, Coral do Amazonas, a participação do Coral Infantil do Liceu de Arte Sofísica do Cláudio Santoro, que vai dar um charme completamente... as pessoas vão enlouquecer com as crianças. Porque elas estão de uma coisa e daqui a cinco minutos elas já estão com outra roupa. Enfim, é um espetáculo muito bonito, grandioso e feito por gente daqui. O Festival Amazonas de Ópera abre a programação de comemoração de aniversário dos 120 anos do Teatro Amazonas. Amanhã é 1º de maio e hoje uma ação para promover a saúde do trabalhador foi realizada no SESI, Zona Leste da capital. Débora estuda a segurança do trabalho. Para ela vai ser a oportunidade de aprender e aplicar o conhecimento no dia a dia. Eu acho que é importante a gente estar preparado para cada situação, de saber agir para poder ajudar o próximo. Cícero sabe que uma situação de emergência pode acontecer a qualquer hora, por isso é importante sempre estar preparado. É muito gratificante ter essa palestra, é muito gratificante ter esses conhecimentos porque nós podemos salvar uma vida. Débora e Cícero foram algumas das pessoas que participaram das palestras na manhã de hoje no SESI. Um dos assuntos discutidos foi a saúde mental do trabalhador. E aí observou-se que desde 2009 a 2013 existe um número crescente de pessoas que são afastadas por conta desses transtornos mentais. Essa cena poderia estar acontecendo em um chão de fábrica bem no horário do trabalho. Mas felizmente é apenas uma instrução para quem veio assistir as palestras voltadas à segurança do trabalho. Isso faz parte da campanha Abril Verde. A cor verde representa a segurança do trabalho. A ideia é falar sobre a importância da saúde do trabalhador em diversas áreas. O nosso evento é não só promover a campanha Abril Verde, mas também propagar, disseminar a segurança do trabalho em todo o Estado. Então aqui no seminário eles têm esse momento de agregar mais os seus conhecimentos, ampliarem as suas visões em relação à segurança do trabalho. Pois é. E nesse dia do trabalhador, muita gente não tem o que comemorar. Os serviços de emprego ficam lotados e as demissões só aumentam. O polo industrial de Manaus é o que mais tem demitido. Mas aí fica uma pergunta. Qual é o impacto dessa crise na vida dos trabalhadores? É o que a gente mostra na reportagem. Saio de casa praticamente às quatro horas da manhã, entendeu? A gente vem para o cinema, enfrenta aquela fila, quando a vez chove, a vez não chove, entendeu? Aí chega aqui e não tem oportunidade. Se fôssemos conversar com todo mundo aqui, iríamos ouvir no mínimo 300 pessoas. 300 desempregados, que madrugam todos os dias em busca de um emprego. A gente trabalha todo dia com essa situação de pessoas desempregadas aqui na frente do posto. E a fila aumenta e a quantidade de vagas diminui. Infelizmente é o que a gente tem percebido. Mãe e filha na mesma luta. Conseguiram trabalho. Desde o final de 2014, que eu estou correndo atrás, e até agora nada. Não consigo. Está difícil. Está bem complicado. Mas não é impossível, né? Está muito difícil conseguir emprego. Até o primeiro emprego, mesmo porque eu não tenho experiência, ele sempre pede experiência. Acho que eu acho engraçado, né? Porque o primeiro emprego tem que ter experiência. A grande vilã do alto índice de desemprego tem nome e sobrenome. Crise econômica e a instabilidade política que o país atravessa por causa do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que hoje é analisado no Senado em Brasília. Você não tem o emprego, você não tem a renda, você não vai fazer a compra no comércio. E o comércio não vai pedir para a indústria. E isso começa a afetar demissão na indústria, demissão no comércio. E essa crise refletiu no coração econômico do Estado. O polo industrial de Manaus foi o segmento que mais demitiu. Nos últimos 12 meses, 45 mil pessoas perderam o emprego no polo industrial de Manaus. E no mês passado, a capital perdeu mais 3.500 postos de trabalho. Mais 3.500 pessoas procurando emprego sem encontrar. Hoje nós temos no Brasil mais de 10 milhões de desempregados. Isso é muito triste para o trabalhador. Nós temos aqui no nosso estado do Amazonas, desde que é a implantação da Zona Franca, o maior pico do nível de desemprego. Nós estamos hoje com em torno de 45 mil desempregados aqui no nosso polo industrial de Manaus, de modo geral, na nossa Zona Franca de Manaus. A construção civil segue no mesmo ritmo do desemprego. Em 2015, entre Manaus e estados interiores, que a atinge da construção civil, foi mais de 35 mil impostos de emprego que foram perdidos. E hoje, agora, no momento de janeiro até hoje, nós temos avaliação pelo sindicato, mais de 2 mil empregos foram perdidos. Com a economia em crise, conseguir trabalho ficou ainda pior para esta pedagoga. Com dois filhos, ela precisou voltar a morar com os pais. Eu tive que reduzir todo um custo financeiro da família. Preferi investir na educação dos meus dois filhos, que são pequenos, de 8 e 6 anos, e sair do aluguel. Mas qual o impacto dessa crise da falta de emprego na vida dessas pessoas? Das questões educacionais, das questões de saúde dos filhos, e vai afetar diretamente no próprio plano alimentar. E vai levar essas pessoas a procurarem certas alternativas, como o comércio. O que se pode fazer, entendeu? É se preparar, principalmente nesse momento de crise, com juros altos, inflação alta. O fantasma, que era fantasma, o desemprego, que agora não é, que está se tornando uma realidade, principalmente agora, nas nossas famílias brasileiras. O dia do trabalhador é amanhã. E mais uma vez, não é todo mundo que vai comemorar. O Jornal em Tempo, deste sábado, fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho